E fala galera, beleza de ver esse pessoal pra mais um vídeo de Prototype no Xbox 360 Então galera, vamos continuar aqui as missões do jogo Vamos continuar aqui as missões Que... é só isso mesmo galera, vamos continuar a saga do Alex Marcer Do Alex Macedo É isso aí, bora lá Eu acho que isso fica muito longe, não sei Eu vou baixar um pouco o volume da TV Cadê o controle? Vou baixar um pouco do volume aqui da TV galera, porque... Opa, coisa apareceu na câmera Vou desligar a luz Oi galera, voltei Voltei, a câmera não foca, foca A câmera não tá focando galera, não sei porquê Ah, aqui a câmera focou Então bora lá com a câmera assim mesmo Eita Vocês não viram nada Só pra deixar claro É engraçado que esse carro nem aguenta Tipo, o maluco com uma tonelada de poder nas costas Eita Uou, adeus mortal E ó Mais um mortal aqui E é isso aí galera Vamos ir lá pra missão Vamos ir lá Se o Xbox tiver de bom humor hoje não vai travar não Parece esses casos no Minecraft pra fazer bang e jump Pra fazer bang e jump Meu amigo A missão tá muito longe hein I love deathly Eita, foi mal homem Eita, ele morreu Ô galera, eu já volto aqui Rapidão Rapidão galera, eu já volto Fala aí galera Eu voltei Voltei aqui Quase que o controle caiu galera Então vamos lá Esse aqui que tá a missão É aqui onde é que tá a missão Meu Deus do céu O Alex voou que parece num Os oito Vou Vamos lá galera Olê Vai brincando com o Alex Márcio Márcio Alex Márcio Eu não Ó galera Olha uma coisa que eu odiei nesse jogo Porque tipo O jogo é bom, sabe Mas ó Se eu entrar na água O personagem só sai voando Ah, então o Alex voou quando tu não agonha nunca Então o mortal Eita É lá Buguei, buguei, buguei Vamos lá galera E lá na Fazer uma missão galera Porque essa vai ser a única missão que eu vou fazer nesse vídeo Porque Olha o carro do meu pai aqui no jogo Mas não é o original Pega o carro Esse é o poder de Alex Márcio Não aceita imitação Bando de mula E você também policial Vai querer um tapão Sem cessar Tô muito agressiva nesse jogo Não sei o que é E todo mundo fala que esse jogo foi parecido com o Venom Aperta a Y Tua casa? Loading Loading Eu vou pular a história Quem quiser ver a história Vai no canal Histórias.com Nem sei se existe esse site Aqui tá um Fucking tank de Fucking tank de guerra Esse tank de guerra Pra gente é muito forte No No início E aqui o Alex cai De cima é aquele prédio mesmo Aí é aqui Eu joguei quem se não lutar Aí tem esses caras aí Que eles vão tentar chamar Reforço Aí você precisa matar Tipo Muito na hora Eu tô matando por um de cada vez Aí tá lá eu É engraçado que o helicóptero Eu não deixei Se eu deixasse ele Essa é uma missão bem difícil na real Eu ia ter que enfrentar os soldados E tal Então vamos lá Lá na Lá na Então vamos lá galera Vamos lá rapidão Porque aí meu celular já vai descarregar Então eu preciso ir lá rápido Aí aqui tem vários inimigos Como vocês podem ver Aí tem que tá aqui de guerra Aí eu posso relatar no rádio Relatar que vai sair vídeo amanhã Dois ouro Aí galera Eu preciso ir correndo Consumir aquele cara Eu preciso literalmente Almoçar aí Vocês daqui a pouco vão entender Fica aí Eu dei skip vídeo Porque se vocês quiserem ver O jogo completo Vai no canal do Lucky É muito da hora Clicando Vai nos canais Que vai ter um link De uma playlist Opa Acho que vai ter aí um link Do vídeo do jogo completo Sei lá Eu vou botar aí na descrição Por favor Que o Que por favor Que o YouTube Tenha vontade E pena de mim Ô mas Pronto Eu vou aproveitar Que aqui Eu vou aproveitar Galera Que aqui já é uma missão Tipo Eita Travou Voltou 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 Quase Eu pensei que travou Galera E Eu acho que é isso Né Ai Há três dias De infecção Infection Containment Rattel Masailon É meio Bosta Né E foi isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Deixe seu link Aí embaixo Que é muito importante Ative o sininho Aí das notificações Galera Porque eu tô percebendo Que você Vocês no meu último vídeo Vocês não tão aparecendo mais Galera Eu tenho tipo Trinta inscritos Mas vocês aparecem Só um vídeo Pô É sacanagem Né Não Eu ganhei um ponto Esse negócio aqui é bom Esse negócio aqui é bom Ai meu Deus Mas galera Eu tô percebendo Que vocês Não estão se inscrevendo No canal Isso é muito ruim Isso é muito ruim Galera Porque Tipo Pra mim Pra vocês Se inscreverem De verdade Você tem que Ativar o sininho Das notificações Pra vocês Receberem todos os vídeos Então É tipo Muito complicado Pra mim Então é isso Valeu Falou E tchau Vou gravar O próximo episódio Tchau Tchau